O deputado estadual Denian Couto do Podemos do Paraná provocou reflexão política na Assembleia Legislativa do Estado. Nossa correspondente Sandra Petroski está na Assembleia Legislativa e nos fala sobre o assunto. Olá Sandra, por que a fala do deputado Denian causou tanta reflexão? Em seu discurso aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Denian Couto disse que ao visitar 29 municípios conversando com prefeitos, vereadores e lideranças políticas diversas ouviu todas as vezes que, abre aspas, no que toca a relação entre o município e o Senado. Que saudade do Álvaro! Vejamos a íntegra do discurso do deputado. Eu tenho girado o Paraná, presidente Traiano. Nos últimos dias do recesso visitei 29 municípios do Paraná, conversando com prefeitos, vereadores, lideranças políticas. E o que eu mais ouvi no que toca a relação dos municípios com o Senado é que saudade do Álvaro. Me parece que o Paraná está experimentando uma situação no Senado da República que não atende ao interesse dos nossos municípios. Os prefeitos se queixam demais, não conseguem ser recebidos. Os prefeitos se queixam que as demandas dão na trave, quando não na linha de fundo. Era previsível. Na campanha eu repetia muito isso. O Paraná não pode prescindir de Álvaro Dias. Ele é o senador do Paraná. E agora, infelizmente, os municípios estão sentindo na pele esse tipo de situação. Ao que tudo indica, nós teremos uma eleição ao Senado, possivelmente no ano que vem. E é uma chance grande que o Paraná tem de consertar o que agora se mostra um erro da eleição passada. Agradeço, senhor presidente. Sobre este assunto falou também o ativista político Fernandes Filho pelas redes sociais. Ele disse que a fala do deputado estadual Denian Couto foi oportuna e que os políticos do Paraná não pensaram com clareza e assim influenciaram o povo paranaense a cometerem um grave erro eleitoral pelo qual os municípios agora estão pagando. Exato Rangel. De Portugal, Fernandes Filho disse que o ex-senador Álvaro Dias foi duramente traído e que foi uma aposta extremista de que Bolsonaro ganharia a eleição e o atual senador, Sérgio Moro, teria força para fazer pelo Paraná o que Álvaro Dias fez ao longo de sua trajetória. Fernandes disse que a aposta não levou em conta vários pontos mas dois chamam a atenção. Se Bolsonaro tivesse sido eleito, comentou, nada garantiria que o ex-juiz Sérgio Moro tivesse a mesma força política de Álvaro dado aos conflitos e troca de acusações entre Moro e Bolsonaro. E no caso como aconteceu de Lula vencer, a situação de Moro mesmo que não se complicasse tanto ele não teria nenhuma força política para trazer recurso para o Paraná. Apenas Álvaro Dias teria força política suficiente independente de quem fosse eleito por ser um dos políticos mais sérios e respeitados da atualidade. Finalizou Fernandes. O ex-senador Álvaro Dias continua sem se pronunciar aumentando as expectativas. Algumas pessoas próximas sugerem que o senador talvez não dispute caso haja uma nova eleição no Paraná. Paralelo a isto o livro A Travessia de Álvaro Dias tem previsão de lançamento para este mês de agosto. O plantão do Olhar Democrático Paraná fica por aqui. Pedimos antes que se inscreva no canal para ser informado de novas notícias. Até breve. Legenda Adriana Zanotto